Bom dia, aliás, boa tarde, meus amores. Eu aqui de novo. Hoje eu tirei o sábado pra descansar, hoje eu não tenho agenda de trabalho, por enquanto. Então eu resolvi reunir a minha família, meus filhos, minha mãe e alguns amigos de Minas Gerais, e aqui de São Paulo também, amigos queridos do meu coração que eu não via desde o confinamento, e celebrar essa minha chegada, colocar o papo em dia. Tem muita coisa, muitas curiosidades pra satisfazer, né? Muitas perguntas de todo mundo, como é que era lá na fazenda, como é que foi o confinamento, né? Os meus planos, o futuro, ouvir as novidades dos meus amigos, né? Então vim apreciar hoje esse dia lindo, olha que dia lindo que tá fazendo, né? Dia lindo que tá fazendo, e aproveitar um pouco, né? Dessa liberdade que a gente não tinha lá, uma liberdade que a gente não tinha nesses dias, nesse mês e meio de confinamento. Então é isso, gente. Curtindo aqui o ar livre, a tarde maravilhosa, o céu azul. E é isso. Um beijo pra vocês, curtindo esse dia de folga, espero que todos vocês estejam curtindo esse sábado maravilhoso com seus amigos, com a sua família, seus filhos, seus pais. Que vocês estejam bem, e que vocês tenham um sábado maravilhoso. Beijo no coração.